Que bom que você está aqui para esse nosso terceiro encontro da semana, O Amor Vive. Deus já tem falado ao nosso coração e continuará falando. Eu sou o pastor Rafael Rossi e tenho a alegria de lhe acompanhar nessa semana, neste estudo, de maneira muito especial. Hoje vamos falar sobre o amor que insiste e não desiste. O amor que olha por mim, por você e foi até as últimas consequências na cruz, para que tivéssemos a esperança da eternidade e da salvação. Você está aqui nessa série de estudos, não à toa. Foi porque Deus marcou esse encontro entre nós dois, para que pudéssemos abrir a palavra dEle e entender um pouco mais deste amor. Hoje vamos nos valer de três parábolas que Jesus contou no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. O que essas parábolas têm a nos dizer? O que podemos aprender desse amor que insiste e não desiste? Fecha os olhos, vamos orar e daqui a pouquinho a gente vai para a Bíblia, porque tudo começa na palavra. Pai de amor, ajuda-nos a entendermos aquilo que o Senhor tem para nós neste momento. Esse amor que insiste, que não desiste, é o amor que eu quero lhe pedir neste momento, que alcance cada coração, leva-nos para mais próximos do Senhor. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Se você está com a sua Bíblia aí, eu quero lhe convidar a abrir o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, onde nós vamos encontrar essas três parábolas. Vamos ler o versículo 24. Este verso aparece na terceira parábola. A primeira parábola é da ovelha perdida, a segunda da dracma perdida e da terceira do filho perdido. Diz o versículo 24, Lucas, no capítulo 15. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. O capítulo 15 do livro de Lucas, ele é muito familiar para todos nós, porque mostra várias facetas ou várias faces do imenso amor e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 15, vemos que o amor de Deus sempre surpreende as pessoas com sua maneira de demonstrar cuidado, carinho por todos aqueles que andavam à margem da sociedade na época de Jesus. E foi exatamente o que aconteceu nesse contexto do capítulo 15. Os fariseus, nos tempos de Jesus, encaravam a religião com muita seriedade. Na verdade, o que eles queriam era viver pelos padrões mais elevados, a ponto de o pecado se tornar tão repugnante que eles não podiam sequer suportar pecadores. Veja só. E assim, os fariseus e os saduceus e os escribas, eles viviam e se associavam quase exclusivamente com pessoas do mesmo tipo. Agora, esse capítulo 15, ele é uma ruptura, porque ele começa dizendo que Jesus recebeu publicanos e pecadores. Veja o que a Bíblia diz. Lucas, no capítulo 15, vamos ler os dois primeiros versículos. Diz assim, Veja só. Eles olhavam para quem estava à volta de Jesus e condenavam aquelas pessoas. Porque o Evangelho é o amor de Deus que se espalha por meio dos relacionamentos humanos. A maioria das pessoas aceitaram a Jesus por causa de alguém. Vemos Jesus nos atos de amor e compaixão ao próximo. As pessoas, elas sempre verão Jesus nos atos de amor e compaixão que nós podemos ter. Neste momento de Lucas 15, logo no começo, antes de Jesus contar as parábolas, Os fariseus não podiam entender como alguém que era um santo poderia gostar tanto de pecadores. Na verdade, eles não entendiam nada sobre o amor de Jesus. Eles não compreendiam a extensão da missão. Eles não entendiam quem Jesus de fato era e aquilo que significava estar Jesus no meio deles. Cristo vai responder ao questionamento dos fariseus porque ele comia e recebia os pecadores contando parábolas. Se você está com a sua Bíblia aí, você vai ver que a primeira parábola vai dos versículos 4 até o versículo 7. Quando Jesus conta aqui que um pastor tinha 99 ovelhas no aprisco, mas faltava uma porque o número dele era 100 ovelhas. E esse pastor, dando falta de uma só das suas ovelhas, ele sai à procura desta ovelha, deixa as 99 ovelhas seguras e protegidas no aprisco e agora ele vai ao encontro dessa que havia se perdido. e ele não desiste e ele não para enquanto ele não encontra esta ovelha. Veja, há vários grupos de pessoas que se aproximam de Cristo de maneiras diferentes, de formas diferentes. A ovelha aqui desta parábola representa um grupo. E que grupo é esse? Aqueles que estão perdidos, sabem que estão perdidos, mas não conseguem voltar. Era exatamente essa a situação da ovelha. Ela estava com medo, ela estava aflita, ela estava preocupada, predadores poderiam caçá-la. Ela sentia dentro de si que não estava no seu lugar, mas como uma ovelha, ela não sabia o caminho de volta para o aprisco. Ela havia se perdido. Isso acontece muitas vezes com os animais. Certa vez a minha cachorrinha fugiu e nós ficamos procurando ela por algumas horas, até que um vizinho disse que a havia visto na rua de trás. Fomos lá na rua de trás e uma vizinha tinha acolhido a cachorrinha, colocado para dentro de casa, porque não sabia quem era o dono. Ela sabia que estava perdida. Ela estava com medo, mas não sabia como voltar. É exatamente a situação desta ovelha na parábola e que pode ser exatamente a sua situação. Se você não sabe como voltar, saiba que o pastor, nesse momento, está se encontrando com você. O pastor, neste momento, foi à busca de você, a ovelha que estava perdida. Não importa quanto tempo você andou distante dele, não importa por onde você tenha andado, esta semana especial, esse vídeo ter chegado até você, é o encontro do pastor. É Jesus indo atrás dizendo assim, filha, filho, você não precisa mais andar desgarrado. Você pode voltar ao aprisco, porque o pastor foi atrás, ele te pega no colo e te leva de volta. Jesus conta uma segunda parábola, que está no versículo 8, 9 e 10. E esta segunda parábola fala sobre a moeda perdida, ou a dracma perdida. Neste caso aqui, eram dez moedas e apenas uma moeda havia se perdido. E da mesma forma, a mulher dona desta moeda perdida ela procura diligentemente, ela vasculha toda a sua casa, porque ela precisa encontrar esta dracma que estava perdida, esta moeda que estava perdida. Veja, nesta segunda parábola, Jesus fala de um segundo grupo de pessoas. A moeda estava perdida e não sabia que estava perdida, porque ela era uma moeda. A moeda não sabe que se perdeu. A moeda achava que ela estava no lugar que ela deveria estar, porque a moeda não tem sentimentos, ela não tem emoções, portanto ela não sabe que estava perdida. Neste segundo grupo, Jesus está mostrando que existem pessoas que, a exemplo da moeda, podem estar perdidas sem saber que estão perdidas. É isso mesmo. Sabe que todos nós, seres humanos, seremos levados a um julgamento. Seremos julgados pelas nossas escolhas, pela vida que vivemos, por aquilo que somos e por aquilo que temos. Há pessoas que não sabem que estão perdidas, mas quando se deparam com a Bíblia, quando entendem melhor o que Deus deixou revelado em sua palavra, entendem a sua situação. E da mesma forma, como aquela mulher procurava a moeda perdida, Deus continua procurando, convencendo cada um de que estamos perdidos, de que a nossa situação de pecadores e pecadoras nos levará à morte, mas que não precisamos passar pela experiência da morte, porque há uma esperança. Assim como houve procura, Deus continua procurando. Não importa se é um entre cem, um entre dez. Para Deus, cada pessoa é importante e Ele está indo atrás de cada pessoa. Depois, então, Jesus conta uma terceira parábola. a parábola do filho perdido. Foi a ovelha que se perdeu, a moeda que se perdeu e agora o filho que estava perdido. Nesta parábola, Jesus, Ele ilustra o amor do Pai pelo filho que havia se rebelado. Um dos filhos disse ao Pai assim, Pai, me dá a herança que eu tenho direito e essa herança eu quero sair e viver a minha vida. o Pai consente. Veja que esse é um pedido muito inusitado na época de Jesus e continua sendo até nos nossos dias. Imagine alguém chegar para o seu pai e dizer assim, Pai, eu não sei quanto tempo você vai viver e eu não quero esperar a sua morte para eu receber a minha herança, então me dá agora aquilo que eu tenho direito. Reparte os meus bens e me dá para que eu viva com aquilo que eu acho que devo viver e da forma como eu acho que devo viver. foi isso que esse filho fez. Ele pediu ao Pai e você sabe a história, tudo deu errado, o dinheiro acabou e quando o dinheiro acabou os amigos também acabaram, as festas acabaram, o alimento também acabou, a boa vida acabou, a hospedagem acabou e aí ele já não tinha mais nada para fazer. Esse filho perdido vai cuidar de porcos. o porco na época de Jesus como ainda é hoje é um animal visto assim meio sujo, um animal que gera até uma certa distância, ninguém quer estar perto de porco, ninguém quer viver do lado de porco, ninguém quer comer do lado de porco, mas foi exatamente aí que esse garoto foi viver. E lá, vivendo junto com os porcos, ele então tomou consciência de si, resolve voltar para casa e quando ele volta o pai o recebe. Nessa terceira parábola Jesus está ilustrando o grupo daqueles que estão perdidos, sabem que estão perdidos e conhecem o caminho de volta. Pode ser você, pode ser a sua situação, você sabe o caminho de volta, você sabe por onde ir e quando o filho volta o pai abre os braços e diz assim bem-vindo filho de volta à sua casa. Bem-vindo ao lugar que você nunca deveria ter saído. A Bíblia diz que o pai coloca um anel no dedo do filho e esse anel significava que ele estava sendo recebido de volta ao lar na condição de filho. Mas há um outro detalhe nessa parábola que é o filho mais velho. Diz assim o versículo 25 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava ao aproximar-se da casa ouviu a música e as danças. Este filho mais velho que ficou em casa ele não lidou muito bem com a volta do seu irmão. Sabe que nunca é certo amar o pecado mas nunca é errado amar os pecadores. E como eu sei que amo aqueles que estão ao meu redor? como é que eu sei que eu amo os pecadores? Aquele irmão mais velho tinha dificuldades porque o seu irmão era pecador. Você está disposto a amar de tal forma a insistir e não desistir? Porque esse é o amor de Deus. Esse é o amor do pai que recebe o filho. Volto a dizer não importa se era um entre cem um entre dez ou um entre dois como foi a terceira parábola o pai amava e se é assim que Deus nos ama eu quero lhe convidar a encontrar alguém que não seja fácil de ser amado por você. Deixe o seu caminho costumeiro assim como fez o bom pastor para ajudar o perdido. Ore com sinceridade a esse respeito e Deus te ajudará porque esse amor que insiste e não desiste é o amor que Deus tem por mim e por você. é o amor que nos alcança se você está desejoso de dizer sim e voltar aos braços do pai se você está desejoso a viver esse amor e demonstrar a outros que não conhecem também é o momento de colocar-se nos braços do pai. Feche os olhos e vamos orar. Pai de amor Deus querido eu te agradeço muito pela mensagem da tua palavra eu lhe agradeço muito por esse amor que insiste e que não desiste eu lhe agradeço muito porque a tua graça a tua bênção nos alcança e podemos neste momento sermos levados para mais próximos do Senhor toma conta de todos nós abençoa-nos é o que eu lhe peço no nome de Jesus amém. nós estamos terminando esse nosso terceiro estudo eu quero lhe convidar para amanhã nosso quarto encontro estarmos juntos mais uma vez que Deus abençoe muito a sua vida que Deus abençoe muito a sua decisão e que Ele confirme com o seu espírito aquilo que você tomou hoje como nova regra de vida para a sua vida um abraço até mais